Então vamos seguir a série dos vídeos aqui sobre esse golzinho. O primeiro ponto que eu vou fazer vai ser fazer uma lavagem no carro. E a lavagem eu vou começar pelo motor. Depois do motor eu vou ir para as caixas de roda. Depois das caixas de roda, para a parte abaixo dos frisos. E por último, eu vou lavar a lataria mesmo. Isso aí que eu já expliquei em um outro vídeo sobre lavagem é para evitar que seque. A gente vai lavar e evitar que seque, que fique aquelas manchinhas de água na parte de cima. E também como a parte de baixo é muito mais suja, tem mais sentido fazer. Tem mais sentido fazer aí de baixo para cima. E no caso, como eu vou lavar lá o cofre do motor, fazer lá na frente antes para depois seguir adiante. Então, colocar o carro ali para cima, colocar ele na rampa. Vou aproveitar e tirar a bateria dele para limpar ali aquela parte da churrasqueira ali. Aquela parte do... tem aquele escoamento de água ali do gol. E depois eu só consigo, consigo só correr ele para trás, para correr ele aqui para dentro da garagem e finalizar aí a limpeza. Vamos começar. Então, trouxe o carro aqui para fora. Estou soltando a bateria. Meu pai, esse tempo atrás, até reclamou que o carro desligou, eu não queria ligar. Uma coisa que eu notei é que o polo negativo aqui estava cheio de zinabre. Mas pior que isso. Quando eu fui soltar aqui, fui tirar o parafuso, estourou ali o parafuso, a porquinha. Quebrou de tão enferrujado, tão estragado que estava. Eu acho que podia estar dando algum tipo de problema de mau contato aqui, que eu vou ver depois. Soltei o positivo também, porque eu vou tirar a bateria fora. É uma porquinha 10 nos dois terminais. E aqui embaixo é uma 13. Então, eu já soltei ele também. Vou tirar isso aqui, depois eu vou dar uma limpar em tudo isso aqui. Se tiver uma ferrugem, eu vou aproveitar para pintar. Mas eu acho que não, acho que é só questão de limpar mesmo. Aproveitando que a gente está aqui, o Goa, o projeto, pelo menos essa parte, é muito bom. Que toda a água que cai aqui na frente, ela sai lá atrás, olha. Está dando para ver lá embaixo daquele conector? Está meio escuro. Eu vou tirar a bateria e eu vou ligar o ledzinho só para mostrar rapidinho isso aí para vocês. É, eu estou vendo aqui que o ideal realmente é que eu dê uma lavada e passe alguma coisa para evitar que enferruje. Ele está em carne viva. Está em lata crua, ali atrás, onde a bateria está pegando. Vamos ver depois que lavar como é que vai ser, mas eu acho que eu vou ter que passar alguma coisinha. Sujeira comum, hein, de acontecer. Não tem muito o que fazer, né? O que eu queria mostrar para vocês, tremendo aqui um pouco, é para o lado de cá. Ah, lá embaixo, naquele cantinho, é uma saída de água que tem. Então, por mais que o carro fique, de repente, numa subida que nem ele está aqui, olha. Está inclinado, né? A água vai vir, chover, tu lavar, etc. Vai vindo para a brisa. Especialmente se chover, que é o problema, né? Ela vai vindo para a brisa, vai cair aqui dentro, dessa parte, na churrasqueira aqui dele. E o detalhe é que ela vai escorrer de lá, tanto de lá, vai vir para cá, e vai sair ali naquele furo. Por que eu estou falando isso? Porque o cá não tem isso aí. E é um problema bem grave do cá, que entra água para dentro, né? Então, aí já tem um problema sério, que é de as borrachas não vedarem bem, as borrachas que ficam embaixo. Um projeto meio... enfim. E quando ele fica assim, inclinado, a água começa a empossar lá atrás e entra para dentro do carro, inevitavelmente, né? O gol não é assim. Esse projeto é bem mais interessante. Então, já tirei a bateria aqui. Agora o que eu vou fazer vai ser proteger. Deixa eu desligar o LED aqui, rapidinho. Então, continuando, agora o que eu vou fazer vai ser proteger em partes que eu não quero que tome água. Como, por exemplo, o alternador eu não quero. Por mais que ele pegue água da chuva, etc. Eu vou jogar água direto aqui da mangueira, eu não quero que pegue água nele. Bobina aqui atrás também seria o ideal que não pegasse. Não é que seja obrigatório isso, mas eu acho que é uma proteção a mais, né? Depois eu vou tirar os cabos, vou tirar tudo, vou jogar um jato de ar. Mas o que puder proteger aí para diminuir o risco de causar um problema, acho que vale a pena. Mas eu acho que não tem muito mais que eu vou isolar aqui nesse carro, para ser bem sincero. Você bobina aquele sensorzinho lá de baixo. Está dando para ver lá embaixo, olha. E para o lado de cá... Olha, acho que é isso aí, porque não vou me preocupar tanto com o motor da ventoinha, sonda também não. Esses conectores aqui, de repente eu vou só tirar o conector, deixar o conector escondidinho aqui em cima. Mas não tem problema que vá água. Também não tem problema nessa parte aqui do sensorzinho do freio. Acho que é isso aí. Para lavar aqui eu vou usar água, detergente e sabão líquido, homo líquido, alguma coisa nesse sentido. E, além disso, pincel, esponja, o que tiver alcance, alguma escovinha. E a mangueira direto, não vou nem usar o lava jato, até porque eu não tenho. Mas eu não acho interessante usar lava jato aí. E é o que eu vou fazer. Estou dando uma olhada para ver se eu vou mexer aqui embaixo. Se eu vou tirar essa caixa. Eu acho que vou tirar essa caixa do filtro de ar aqui já. Porque eu consigo limpar melhor essa parte de baixo aqui também. Uhum. Isso aí. Vou começar tirando a caixa do filtro de ar. E daí para frente a gente vai evoluindo. E aí Então tá aí sem o filtro, dá pra ver aqui o coletor dele já, coletor plástico, né, faz toda essa curva, é interessante que ele tem essa curva, ele tem um comprimento maior aqui nos dutos de admissão, isso aí ajuda também no torque, ao menos até onde eu sei, borboletinha bem suja, talvez eu vou dar uma limpada nisso, vamos ver quanto tempo que eu vou ter pra fazer, quanto tempo que vai sobrar, mas no geral tá muito sujo, mas não tem nada estragado. Uma outra coisa que eu vi que eu vou tirar, é essa proteção aqui, isso aqui é raro de ver nos gols aí, normalmente os mecânicos tiram fora, o meu tiraram uma vez, daí rasgou aqui em cima, e eu pretendo fazer um novo desse, pra conseguir botar aí no carro de novo. Muito bom! Beleza, eu vou tirar isso aqui, é só com pinos, só umas travas assim, uns pinos, vou tirar isso aqui fora, e eu já começo a isolar, colocar umas sacolas, alguma coisa em volta de onde eu não quero que molhe. E aí 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 Música Então tá aí o resultado Vocês viram aí o processo que eu fiz Usando aí detergente Algum sabão líquido né Acho que foi Homo Ariel que eu usei Onde tá ainda visualmente suja Porque tá muito preso Depois eu vou ter que tentar tirar com Ou com cera ou com massa de polir Ou com WD Alguma coisa assim Tentar soltar mais essa sujeira Na parte bem de baixo lá Do agregado Eu tive que passar um pouquinho de óleo diesel Porque tinha muito óleo Muita sujeira Então passei um pouquinho de óleo diesel Assim como nessa parte aqui bem baixa Também tava com muito óleo Que eu não consegui tirar aí Só com detergente Poderia ser querosene também né Pra tentar tirar aí Limpei bem a tela atrás Capô também deu uma boa diferença Eu não sei se Se inscreva no canal 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 Então Vou pegar a Dremel Com disco de corte Vou dar uma limpada aqui Pra ver se eu consigo tirar essa cabeça do parafuso Eu acho que O que eu tenho ali Vai ser o correto aí pra montar Porque eu tenho a malha da Brasília lá Mas primeiro eu vou tentar tirar isso aqui Vamos ver se eu vou ser feliz Olha aí o bandido Bom, consegui sacar ele fora ali Só dei uma limpada Realmente na parte que tava quebrada Vou aproveitar que eu tô com a Dremel Vou dar uma lixada ali no borne Vou dar uma lixada, uma limpada na bateria também E depois eu vou montar ela lá de volta Então, dei uma limpada Aproveitei que eu tava aqui Limpei também o positivo aí da bateria Vou dar uma limpada agora Vou tirar esse tanto de De pozinho de ferro que voou aí Depois vou passar um convertidor de ferrugem ali embaixo Onde tá querendo aparecer E aqui na bateria Já que eu tava com a Dremel na mão Já aproveitei e dei uma limpada também Então vou passar o convertidor de ferrugem Depois eu já monto a bateria em um lugar Não vai interferir em nada Esse é o estágio que estamos atualmente Então vai ter um pouco de barulho de obra Que eu tô fazendo aqui na frente Mas eu tenho que remontar Tenho que botar de novo a caixa do filtro de ar aqui Então tá aí o resultado final do cofre Fiquei satisfeito com como ficou Eu não passei preteador Aqui na tampa do filtro de ar Só aqui que eu passei um WD aqui também Mas com o calor eles vão evaporar Não tem muito o que fazer Eu podia ter limpado melhor aqui Tá um pouquinho sujo De sujeira presa Talvez se eu tivesse deixado de molho no balde Alguma coisa assim teria sido melhor Mas no geral Tá muito bom já Aproveitei e coloquei um pouquinho de graxa Aqui nesses parafusos Depois quando esquentar A graxa vai derreter E vai ficar uma melequinha ali Mas de... Pra reduzir aí a ferrugem Lá embaixo na bateria Eu passei um convertidor de ferrugem Naqueles pontos que estavam Querendo enferrujar O que eu vou fazer Que eu vi agora É passar um... Um preteador nessa parte de dentro Aqui pra dar um visual mais legal Já volto Agora sim Aproveitei e botei a borracha Que eu também tinha esquecido Já deu uma melhorada Agora o porta-copos Tá mais bonito aqui, né? Vai dizer que não parece Um porta-copos isso aqui Isso aqui era a partir da frio Dos carros a álcool Não sei se no Flex Eles usam ali também Mas eu sei que nos... Até onde eu sei Isso ali é do Gol a álcool Dos motores a álcool Que tem a partir da frio Então pra esse vídeo é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do resultado aí Eu particularmente gostei bastante Peço desculpas aí Pela zoeira de passarinho De serra, de tudo Mas é que aqui é vida real, né? Não é estúdio nem nada Na garagem Então às vezes Não tem muito o que fazer aí Resultado ficou ótimo Eu gostei bastante Ajuda o fato do carro estar inteiro, né? Que nem se for no caso No caso do carro Não adiantava só Eu lavar o motor ali Lavar o cofre Eu tive que pintar mesmo Porque ficava muito, muito sofrido, né? Aqui ele tá um pouco amarelado Do tempo mesmo Do calor E pra deixar bem branquinho Nem massa de poli resolve Só pintando Mas pra ideia que é o carro Nossa Tá muito, muito bom mesmo aí Tenho certeza que meu pai Vai gostar do resultado Então novamente Se gostaram Deixem o like Aos que não estão inscritos ainda Inscrevam-se no canal Aos que já estão inscritos Meu muito obrigado mesmo É muito bom ver Esse monte de gente aí Inscrita Querendo ver os vídeos É... Olha, de coração Obrigadão E... Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu Até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto